Oi, gente! Queria fazer um pedido para vocês. Vocês que curtem os nossos vídeos, eu queria que você ajudasse a gente a fazer desse o maior canal de saúde mental. Como é que você vai fazer? Você vê o vídeo, curte, comenta, compartilha e aciona o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada! Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Torcidas Organizadas para Reality Shows. Tudo bom, Bíblia? Tudo ótimo! Que fenômeno é esse? Por que você perguntou isso? Por que ultimamente as pessoas estão assim agitadas com essas coisas? Tenho organizado, o dia para por isso, como se fosse um jogo de Copa do Mundo. Interessante isso que você está falando. Eu estava outro dia no salão, fazendo a unha, e eu notei esse clima. Exatamente isso. Eu acho que foi num episódio em que tinha o tal de um quarto, de um paredão falso. Esse dia foi um dia assim que parece... O dia ficou em função disso. As pessoas trabalham, não precisa ir para casa. E pelo menos era o que a manicure estava me contando, que quando houve o retorno desse personagem, que tinha sido escolhido para o Paredão Falso, foi para um quarto, nos bares. Teve gente comemorando, batendo palma. E o retorno foi 13 horas, de uma quinta-feira. Gente, isso eu só vi acontecer em Copa do Mundo. E eu só vi acontecer em Copa do Mundo. Eu fiquei pensando, porque assim, vamos lá, independente de ser reality show, acho que reality show é um outro fenômeno. Vamos pensar nas torcidas organizadas. Tudo que é torcida organizada é muito essa coisa do radicalismo. São pessoas que se tornam afins por um motivo. Seja o time de futebol, seja torcida de escola, seja torcida de novela. Eu me lembro também, naquela Avenida Brasil, tinha uma torcida no último capítulo. Carminha. E o outro personagem. Então, eu acho que o ser humano, ele tende a esse radicalismo. E hoje eu acho que está muito pior, porque a praça de discussão não é mais a praia, não é mais o barzinho. A praça de discussão e de reunião, principalmente depois da pandemia, virou as redes sociais. Mas, então, assim, nos últimos dois anos e meio, com a questão da pandemia, as pessoas deixaram de sair e foram em massa fazer discussões de temas nas redes sociais. E eu acho que isso provocou um movimento de um grande marketing e de uma estrutura muito bem montada, que eu não sei te dizer como, mas a sensação que eu tenho é que existem pessoas investindo muito dinheiro nesse movimento de torcidas. Porque existem pessoas que passam o dia inteiro em função disso. Num país como o nosso, em crise, em inflação, em desemprego, essas pessoas devem ganhar alguma coisa, de alguma maneira. Então, eu acho que o fenômeno de torcida sempre foi um fenômeno humano, no sentido de andar em grupos. Você que está assistindo esse vídeo, que tal ajudar outras pessoas? Para isso, basta você comentar, compartilhar e curtir aqui para a gente. Você sabia que... Isso eu fiquei sabendo por um conhecido que me falou. Ele está investindo dinheiro, investimento de dinheiro, que é uma aposta, para a reality. É isso que eu estou falando. De repente, tem uma indústria que está muito maior... Que está bem silenciosa. Muito maior do que a gente imagina e que não existia. Porque, assim, o movimento de massa da humanidade sempre existiu. Por quê? Porque foi assim que a gente sobreviveu. Em grupo. A humanidade não teria sobrevivido se não fosse um movimento de grupo. Por isso que a gente brinca que a gente tem esse movimento de manada. Você vai num shopping, tem uma loja vazia, ninguém entra. Tem uma loja cheia, todo mundo vai para ali. Achando que, tipo assim, aqui estamos seguros, aqui tem coisa boa. Por quê? Porque, historicamente, a gente sobreviveu caminhando com a maioria. Então, isso é humano. Só que tem que, de alguma maneira, esse movimento dessas torcidas de reality show estão tomando um vulto. Que, por exemplo, você fala uma coisa de um participante que não é o eleito das torcidas. É como se você estivesse ofendendo. Existe uma briga. Existe uma briga de morte. Você não pode ter opinião sobre personalidades. O mesmo de política hoje. Você briga. Exatamente. O política, a questão de você discutir política hoje nas redes sociais, é uma coisa de vida ou morte. Antigamente era uma ideologia. Hoje não é mais. Parece que é uma torcida. Não, é um fanatismo. Eu acho que está virando um fanatismo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma indústria, pessoas que são muito qualificadas em marketing. Porque o marketing é, eu diria que, é uma das áreas que mais estuda o comportamento humano. E aproveita isso para venda, para ganho de dinheiro. E manipula isso. Então, eu acho que existe. As pessoas gostam dos realities. Eu acho que isso, a gente, é indiscutível. Até porque tem esse movimento. A gente gostar de observar a vida dos outros. Existe isso. Mas, eu acho que existe uma indústria que gera muito dinheiro por trás disso. E que alimenta e fomenta essas brigas. Parece que, por exemplo, no mundo digital, e a rede social no mundo digital, as pessoas estão sempre... Como é que eu vou dizer? Não importa se fala mal ou bem. O importante é que se a pessoa está ali brigando, tem engajamento. Isso gera dinheiro. Então, não importa se as pessoas estão se degladiando, né? O quanto eu vou ganhar de like, o quanto eu vou ganhar... A pessoa pode estar te xingando. Outro dia, eu ouvi uma pessoa falando isso. Uma pessoa expert em redes sociais. Não importa se falarem mal de você. Se fez comentário, está ótimo. Porque o engajamento vale. Então, eu fico pensando que a gente está em cima de máquinas, em cima de gente que entende o comportamento humano, manipulando emoções, pulsões, que levam muito à nossa desunião. E eu acho que a gente perde a humanidade do debate. Perde o jogo democrático. Perde a gente poder aprender com os outros, a gente debater. Eu quero que essa era de radicalismo, de fundamentalismo, seja em qualquer coisa, seja na política, seja na religião, seja no reality, acabe para a gente voltar a ser um grupo, um grupo humano, de debate democrático. Eu acredito que isso é possível. Obrigado. Nada, querido.